Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer cocada cremosa. Gente, uma deliciosa cocada e muito simples de fazer. Lembrando que tem bastante vídeo de cocada no canal. Se vocês quiserem outros vídeos de cocada, é só dar uma olhadinha aí no canal, tá bom? E vamos dar início à receita. E lembrando que eu deixo todos os ingredientes na descrição do vídeo. E vamos lá. Lembrando que você precisa de uma panela grossa ou panela que tenha só o fundo grosso, tá bom? E vamos lá. Uma xícara de açúcar. A xícara que eu estou usando é de 240 ml. E uma xícara d'água. A gente vai mexer e vamos deixar ele ficar em ponto de fio. Assim que ficar, eu volto com vocês. Pronto, meus amores. Tá quase no ponto de colocar o coco. Lembrando que o coco que eu vou usar é 500 gramas de coco em flocos seco e sem açúcar. Lembrando que esse é mais grosseiro um pouco, viu gente? Mas pode ser o coco em floco mais fino. Que sempre eu costumo usar também. Mas eu mandei meu sobrinho comprar e ele comprou esse mais grosso. Mas serve também, viu? Fica bom. Pronto, meus amores. Agora vamos colocar o coco. Agora mexer bem. Agora vamos colocar uma lata de leite moça, né? Leite condensado, né? Da marca da sua preferência. E continuar mexendo. Pronto, meus amores. Depois que coloquei o leite condensado, Dois minutinhos já está pronta. Olha pra aqui, quando você fazer assim, ó. Já vou desligar a minha. Pronto, agora vou modelar. Vou mostrar a vocês como eu vou modelar ela. Você pega uma forma, uma vasilha. Coloquei um pedaço de papel manteiga. E agora eu vou modelar ela com duas colheres, gente. Também você pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Pronto, meus amores. Com duas colheres, você vai pressionando assim de um lado, Passando para o outro. E colocando na sua forma aqui. Tá vendo? E o tamanho é você quem sabe. E assim ele fica mais grosseiro, como eu falei pra você. Esse coco em flocos é mais grosso. O outro é bem mais fácil de modelar. Mas coco em flocos, viu? O fino não funciona. Pronto, meus amores. Já modelei todas as minhas cocadas, né? Agora vamos esperar por duas horas. Me renderam 16 cocadas. E também vai pelo tamanho que vocês fizerem. Tá bom? Depois voltamos com o resultado. Pronto, meus amores. Aqui está a nossa cocada. Olha que maravilha. Se vocês quiserem fazer pra revender, Vocês fazem um tamanho padrão. Aí você vai depender de quanto você vai gastar na sua cidade. Eu com 16 cocadas, eu gastei 22 reais. Porque eu comprei o coco em flocos, já seco, né? Vai depender. Não use aquele fininho não, viu, gente? Olha, lembrando que ela fica assim. Olha que maravilha. Olha, bem durinha por fora. E cremosa por dentro. Agora vamos provar nessa delícia, né? Hum! Pronto, meus amores. Uma verdadeira delícia. E você? Vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal, Se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau! 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 Obrigado.